Olá, meu nome é Ivancio, professor de inglês, comentando aqui a prova da FUVEST 2011, prova muito semelhante, ela vem muito padronizada nos últimos anos, inclusive desde 2008 essa prova traz alternativas em português, de revistas mundialmente conhecidas, nossos alunos foram fortemente preparados para essa prova e nós temos certeza que eles tiveram um desempenho brilhante e agora na segunda fase nós devemos estudar, nos basear pela prova da FUVEST do ano passado e também pela prova da Unicamp, isso será uma grande dica daquilo que pode acontecer na segunda fase, nós vamos para a segunda fase, com certeza.